Se prepara que o São Paulo da Sorte está com uma premiação em dose dupla! É isso mesmo, não é um, mas dois super carrões de uma vez só! Um lindo pulse drive pra você rodar com estilo e tecnologia! E um Super Onix hatch pra você acelerar pelas ruas da cidade! Essas duas máquinas podem ser sua! E ainda tem muito dinheiro no primeiro, segundo, terceiro prêmio e giro da sorte! Carrão em dose dupla! Com dupla chance de ganhar, é no São Paulo da Sorte! Aqui, custa pouco sonhar! Tchau!